Oiê, tudo bem? Hoje a gente começa o episódio 2 da reforma aqui do apartamento. A gente vai fazer toda essa parte de cirraleria, cachilho, as portas. Toda obra que você faz é legal você ter um elemento ou alguns elementos que marcam. Me dá a sua opinião de qual piso vai ficar melhor. Esse é piso da emolição. Nossa, gente, olha isso. Esse é uma peroba dourada. Esse piso é o protagonista máximo da casa. Tem que se apaixonar. Uau, olha isso. Essa parte todinha, ela vai ser de vidro. Desde 1922. É feito um a um. Não, essa é proposta. Quanto tempo na sua vida que você não vê uma coisa dessa? Olha isso. Parabéns, que coisa de uma. Essa madeira que chegando lá na cozinha. Ai, meu coração! E depois do episódio 1, que foi uma loucura, né? A repercussão, vocês amaram, né? Já vi que assim como eu, vocês também adoram. É uma transformação da casa, né? Então, depois desse episódio 1, muitas coisas aconteceram no apartamento e na história que eu tô contando pra vocês. Porque, acredite você ou não, já vendeu o apartamento. É verdade. Esse episódio foi uma loucura tão grande que rapidinho já foi, gente. Agora eu não tenho mais chance dele ser meu. Então, muita gente me escreveu falando, ai, muda pra ir. Já era. Toda obra que você faz, é legal você ter um elemento ou alguns elementos que marcam essa estrutura, essa obra que você tá fazendo. E aqui, a minha escolha foi muito especial. Porque ela vai dominar, na verdade, todo o visual da casa. Que são as portas que levam pra área externa e também outras surpresas que eu vou te contar hoje. E quem vai contar comigo, porque já fez a minha casa, você já conhece, a pessoa já tá até famosa no meu canal, é Alê. Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bom? Se você já tá vendo o Alê, você já imagina o que é a estrela que vai ter nesse negócio, né, cara? A gente vai fazer toda essa parte de cirraleria, cachilho, as portas, o box do banheiro. Vai estar super show de bola com esse projeto que o Luffy e a gente tá desenvolvendo aí. Vai ficar super bacana. Vai, gente. Na verdade, é o seguinte. Como eu já tinha mostrado pra vocês antes, essas portas aqui, ó, elas vão todas abrir mesmo pra fora. Quando a gente abrir a porta, não vai ter nenhum visual de interferência, na verdade. Você vai ver direto a sacada. E no banheiro, vai ter aqui, ó. Tá vendo essa parte grande? Aqui é o quarto, certo? Então, toda essa parte todinha, ela vai ser de vidro. Justamente pra poder aproveitar a iluminação que vem de lá, né, dessa área que vai ser o banheiro. Só que esse cachilho que vai ser enorme até lá em cima, vai ter um vidro especial que você não vai conseguir ver aqui dentro. Porque aqui vai ser o banheiro, né? Na verdade, vai ser a mesma estrutura lá da porta lá de fora. A gente vai usar um cantoneira, tubo com cantoneira e ferro-T pra tá recebendo esse vidro. Pra gente aproveitar não só a iluminação que vem dos dois lados, porque vem da varanda e vem lá da área do banheiro. A gente também pode aproveitar a ventilação. Então, em vez de eu construir uma parede, a gente vai construir portas de vidro. Portas de vidro. Na verdade, vai ter uma parte fixa aqui, né? A gente vai pegar esse vão, vai fazer... Vamos pegar duas portas, vamos fazer duas folhas de camarão do mesmo projeto que vai ser as da área de... Pra sair da área de externa lá. E vamos fazer a porta camarão aqui, duas folhas recolhendo pra cá. E aqui vai ter uma parte fixa também em cima da mureta aqui, até lá em cima. E lá em cima, a gente vai fazer ou basculante ou pivotante assim pra... Essa ventilação que vai sair daquela janela antiga lá, vai passar por essa janela aqui também. E vai ter o mesmo sistema aí. Essa ventilação vai vir por aqui, vai vir por cima e vai refrescar todo o ambiente aqui do apartamento. Com o vento que vem lá de fora, que vem daqui, pra eles se conectar um com o outro e fazer a ventilação aqui do ambiente. Olha o que eu tô falando pra vocês sobre iluminação cruzada, tá vendo? Todo esse solzinho bonitinho tá invadindo toda a área que vai ser da cozinha aqui, ó. Tá vindo lá da área onde era a área de serviço e vai virar o banheiro. Se eu tivesse feito parede de concreto aqui, ó, gente, parede, parede, ele seria escuro. Não entraria essa luz pra cá, ó. Entenderam, gente? Vai acompanhando. Aquele lustre que vocês viram no teto, que muita gente escreveu querendo saber, ah, o que você vai fazer com esse lustre? Ele foi pras meninas da marmoraria, que vocês vão conhecer, que vão fazer a marmoraria aqui do apartamento. Elas vieram fazer uma primeira visita, se apaixonaram pelo lustre e levaram, lindo, acho que elas vão pintar com spray, vai ficar lindo, todo preto. Toda a parte de esquadrias aqui, de janelas, as grades que tinham lá fora, a porta que tava ali, todas essas partes, inclusive os armários também da cozinha e as pias, toda essa parte que tava aqui no apartamento, os meninos que estão trabalhando na obra levaram pra casa deles. Então, eles vão reaproveitar, instalar, levaram tudo inteirinho, direitinho, pra casa deles. Já aquele armário grandão foi pra vizinha do próprio prédio, que ela sempre desejou aquele armário, quando eu falei que não ia utilizar, a gente remontou ele todinho na casa dela. Ou seja, aqui a gente sim se preocupa com sustentabilidade, lógico. Inclusive, as paredes que foram derrubadas, eles conseguiram manter vários dos tijolinhos intactos. E são esses tijolinhos que a gente tá usando pra reconstruir as paredinhas, como aquela ali, ó. Aquela paredinha pequenininha foi feita com tijolinhos que já eram aqui da obra, assim como a parede que vai ser levantada lá no lavabo também. Inclusive, as que vão restaurar esses pedacinhos aqui. Agora chegou aquele momento muito legal, que a gente precisa começar a definir a linha de acabamentos. E o primeiro acabamento que eu quero falar com vocês hoje é dos pisos. Então, existem dois pisos aqui na obra que a gente precisa buscar agora. O piso da sala e do quarto, porque como vai ficar tudo muito integrado, visualmente integrado, eu quero um piso lindo, que realmente faça diferença aqui no visual da casa, certo? Como, se fosse pra mim essa obra, eu faria um piso direto, sem nada de piso frio perto da cozinha. Eu entraria com madeira até o balcão. Assim como é na minha casa, que é tudo de taco. Por quê? Porque cada um precisa saber como vai utilizar a própria casa. Eu, na utilização da minha casa, não preciso lavar cozinha. Só passar pano na cozinha. Por quê? Porque o nível de cozinha que eu faço de cozinhar é assim. E com esse novo morador que comprou o apartamento, eu perguntei a mesma coisa. Eu falei, como é você? Ele é idêntico a mim. Então, nós vamos levar a madeira totalmente aqui no piso da sala e da cozinha e vai encostar no balcão, certo? E também tem um outro piso que a gente precisa olhar, que são os pisos das áreas molhadas. Que, no caso, o lavabo e o banheiro, que eu quero fazer de ladrilho. Já aqui na parte da cozinha, tá vendo? Aqui na parte de cima, eu quero fazer toda de ladrilho hidráulico aqui, assim como os pisos do banheiro principal, no caso da suíte, e do lavabo, que está lá. Então, esses dois momentos, agora a gente vai acompanhar os pisos para entender o que vai acontecer e você vai poder me dar a sua opinião de qual piso vai ficar melhor. Eu acho que você vai adorar o piso que eu quero, mas eu preciso saber se ele vai funcionar. Vamos lá na Indus Parquê e a gente vai ver o primeiro piso e depois eu vou te levar na Ladrilar. Vamos? Então, eu vim agora aqui na Indus Parquê, inclusive anota aqui o endereço da Indus Parquê, que é um grande parceiro para poder a gente escolher esses pisos, porque eu faço questão que seja um piso de madeira. Por quê? Porque eu quero um piso que me dê conforto, possa andar descalço e eu tenho algumas dúvidas de piso ainda. Então, eu vim olhar para essa quantidade de pisos que a gente tem aqui para escolher. Na verdade, eu estou com uma ideia na cabeça, mas eu não sei o que é. Então, quem vai me ajudar é a Cláudia. Cláudia, é você que vai me socorrer hoje. Vamos lá, vou te ajudar. O mais legal da gente vir aqui é que a gente consegue realmente ver as diferenças de piso, né? Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um piso fosco? Isso, é um piso comaru, o acabamento dele é óleo e ele fica fosco. Ah, olha aqui, ó. E é bonito esse, hein? É lindo, esse piso é maravilhoso. É lindo, ainda mais fosco. Você sabe que eu gosto muito do fosco, viu? É bacana. Esse daqui é um piso pronto, ele vem com oito camadas de verniz e a nona camada é um verniz fosco, a base de óleo. O que você chama de pronto, um piso pronto? Diferente de piso pronto, de piso tradicional. O tradicional é aquele que a gente instala na obra, espera 15 dias de cura e depois a equipe retorna para fazer a raspagem e aplicação de verniz, três demãos. Piso pronto, a gente instala no final da obra. Quando a casa, o apartamento já está pintado, faltando a última demanda, não tem mais ninguém fazendo obra hidráulica, elétrica, gesso, enfim, acabou. Instala o piso, ele é macho fêmea, colado, depois de 48 horas, pode forrar e entra com a marcenaria. Esse aqui já é um demolição. Gente, olha aqui no vídeo, a gente não tá vendo muita diferença no vídeo, mas a gente consegue ver aqui, ó. O cliente quando vem aqui, a gente pede pra tirar o sapato, pisar, sentir pra ver. Olha, eu tô achando que eu gosto de demolição, viu? E assim, é super moderno, né? Eu vou colocar um apartamento moderno, já dá um piso desse. Eu acho que combina. Aqui a gente consegue ver mais. Sabe por quê, gente? Lá, a gente não viu a diferença porque os dois são foscos. Então, aqui a gente tem... O piso de demolição é um acabamento que vocês fazem diferente nele, é isso? É, escovação que a gente faz, porque o piso de demolição não dá pra trazer a demolição, mas pegar um piso de demolição e trazer, porque ele vem com bicho, vem com um monte de imperfeições. Então, a gente faz uma réplica, exatamente. Que lembra uma demolição, pra quem gosta desse estilo. Nós, por exemplo, né, gente? Ó, então esse aqui do lado já é um acetinado. É, esse aqui já é um semi-brio. Esse aqui a gente fez um taco, né? Que ele tá na paginação espinha, que também usam bastante agora. Que é muito lindo também, hein? Isso, já é um piso muito estruturado. É um piso pronto também, porém a base dele, a estrutura dele é diferenciada e depois eu até te explico. Tá, e aí é 48 horas também? São 48 horas? Todo piso pronto, 48 horas pra poder entrar mais carinho. E esse? Aqui já é um piso tradicional. Certo. Tá, você vê que a gente tem um pouco mais de brilho, porque esse aqui tem a opção de você escolher fosco, semi-brilho, brilhante. Quando é tradicional, porque é feito o acabamento na obra. Ah, esse aqui é o que vai fazer na obra. Isso, esse é o que vai ser adicional. Então, esse aqui você não vê muito a emenda de uma régua pra outra. Você vê que os pisos prontos tem um certo bisotê, né? O que é o bisotê? Isso aqui, ó. Tá vendo essa emenda que tem aqui assim? Como ele é macho fêmea, fica esse bisotê aqui. É muito bom pra quando você tem um reparo pra fazer no piso. Esse daqui você não consegue, por exemplo, se danificar uma régua. Não dá pra tirar. Você não consegue só um pedaço. Você tem que fazer no ambiente todo uma revitalização. Verdade. O piso pronto te permite fazer no trecho. Então, a gente pega só um trecho dele e consegue trocar irrepuravelmente a mesma. Mas o piso pronto também, você vai lá lixar e fazer aquele negócio. Não, ele já vem prontinho. É, ele está no final da obra. Esse é o piso de emolição. Nossa, gente, olha isso. Esse é uma peroba dourada. Olha, então, eu sou louco nesse nível, tá? Eu gosto disso. Sabe, assim, dessa irregularidade. Eu gosto muito disso. Olha que outro aqui atrás, ó. Aqui também é de emolição. Também é de emolição. Esse daqui. Esse aqui já é o sucupira, um pouco mais escuro. Nossa, maravilhoso o sucupira. E esse aqui, ó. Esse já é o kumaru mais tradicional. Marinha mais tradicional. É, você vê, gente, que ele é mais lisinho. Olha, eu não sei não. Eu estou achando que... Esse é o carvalho. É, eu estou achando que eu estou mais para esses mais... Ó, esse é um taco, bem como a gente conhece, né? Esse aí está na página da sua escama. É. Bom, esse aqui é mais lisinho. São todos lindos, ó. Lindo. Bom, eu não sei, gente. Piso, uma coisa, sabe, Cláudia, quando você escolhe um piso. Outra coisa é quando esse piso é o protagonista máximo da casa. Ele tem que se apaixonar. Tem que bater o olho e falar, esse que eu quero. No resto da vida. Porque madeira dura até você mudar de casa ou então... Não, muitas vezes. E anos e anos, né? Ó, esse aqui é uma linha muito bacana. Que é uma linha rajado. Então, propositalmente, ela vem com algumas imperfeições para ficar realmente... Olha aqui. Está vendo? Você sabe que você falou a palavra certa para me ganhar. Sabe qual é? Imperfeições. Imperfeições. Eu acho muito legal, porque quando a gente entende que nós somos imperfeitos, a nossa casa pode ser também, a gente relaxa. E aí a gente usa ela sem dó. Isso é que é mais legal. Então, eu não sei não. Eu acho que vai entrar nessa linha. Essa aqui é bem bacana. Esse piso a gente instalou. Gente, mas peraí. Você tem a cozinha igual eu quero. Exatamente. Principalmente mostrar essa área gourmet nossa. Gente, essa loja é nova. A gente voltou para cá, fez um show maravilhoso. Bem bacana mesmo. E o cliente consegue olhar todos os tipos de piso. Olha aqui. Pode falar. Área molhada. Todo mundo fala, não pode com madeira. Realmente, a gente não aconselha. Porém, se tiver um cuidado extra, é possível. Quando a gente fala de água, não é imersão. Chover, tipo varanda. Pode, se cair alguma coisa assim. Mas tem que secar de imediato. Agora sim, é muito legal nessa hora a gente mostrar que uma casa, quando a gente está fazendo essa casa para a gente, ela tem que combinar com o estilo da pessoa que vai morar. Então, eu vou falar o seguinte. Quando eu comecei a reformar o apartamento, que eu não sabia para quem seria indo o apartamento, eu imaginei colocar então um ladrilho hidráulico perto da pia para poder, na hora de se cair a água, porque eu não sei quem seria a pessoa que estaria utilizando. O perfil do cliente. Mas como? Se fosse para mim, eu, você já sabe que a minha casa é toda de madeira, ela seria madeira até lá, porque eu sei como eu utilizo com cuidado, tem toda uma forma de utilizar, não tenho criança, aquela coisa. A pessoa que comprou o apartamento, que não quer aparecer, não quer, ela também é muito parecida comigo. Ou seja, a gente vai fazer de madeira até o final. E aí eu chego aqui na loja nova, que eu não sabia que a indústria do apartamento estava com esse showroom, que é a minha cara. Posso mudar para cá, Cláudia? Olha, eu tenho privilégio realmente de trabalhar aqui, porque a área é incrível. É maravilhoso. Então, eu quero esse efeito aqui, Cláudia. É isso que eu quero. Não preciso nem procurar mais. Então, pronto, encontrou o teu piso. Agora, esse piso aqui, ele é todo rajadinho. Como é que é essa história? Totalmente, ele é feito dessa maneira. Olha só, faça aí um exercício de imaginação na sua cabeça. Não parece lá, vai dar cheio de vidro, que vocês já viram, um super piso desse, Cláudia. Esse piso é muito bacana. Tá escolhido, eu tenho certeza que eu quase falei o nome da pessoa agora. Eu tinha certeza que você ia gostar. Quase falei, eu tenho certeza que ele vai gostar também, porque ele falou uma coisa muito legal. Lu, eu quero um apartamento que nesse seu estilo, eu gosto desse estilo, pode fazer que tá legal. Então, pra mim, tá escolhido. Vocês se identificaram super, né? Ah, isso é tão legal. Só que tem um detalhe muito legal. Vai ter o deck do lado de fora. Qual madeira que você acha que combina com essa daqui? É isso aqui, olha. Você vê que ele não é um piso juntinho, tá? Ele é preso com uma presilha. Ele é fixado com uma presilha. Embaixo dele, tem barrote, que são umas vigas com 3 centímetros, onde ele não deixa o piso ficar em contato com o chão. Então, assim, toda água que passa, exatamente, não fica submersa, ela passa. Quem gosta de demolição já gosta dessa pegada mais, essa linha mais rústica mesmo. Então, assim, o teu, questão de seis meses já vai ficar nesse aspecto. Então, ó, agora eu vou virar a câmera pra você, que você vai ver exatamente como vai ficar lá no apartamento. Olha que lindo. Olha isso! Imagina andando naquele apartamento lindo, com essa madeira, e chegando lá na cozinha. Ai, meu coração! Eu acho que é muito importante falar isso. Vocês sabem que nessa obra, eu estou mostrando claramente pra vocês quem são os grandes parceiros que eu acredito que a gente tá acostumado a trabalhar. Então, é muito importante você anotar aí, um dos parqueiros, vou até deixar o site aqui pra vocês seguirem, tá? Obrigado! Eu que agradeço, meu filho. Eu gostei, você vai lá depois. Lógico que eu quero. Eu vou lá tomar café, vou lá com o novo morador que ele não quis aparecer. Agora você fala pra todo mundo que esse morador não é sortudo de comprar esse apartamento com esse estilão. Qual é? Na verdade, tem sorte também de ter você comandando a obra, né? Ah, puxa, só. Adorei. Adorei. Gente, agora vamos lá. Vamos seguir que essa obra tá bombando, tá ficando linda e o piso já está escolhido. Agora chegou o momento da gente escolher os pisos do banheiro, da parede, da cozinha e do lavabo. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje um lugar que eu sempre quis mostrar pra vocês aqui no canal, que é a Ladrilar. Inclusive, eu já falei da Ladrilar, eu acho que em 300 vídeos meus do canal, vocês já cansaram de ouvir falar. E hoje você vai entender por quê. Porque é uma fábrica que tá aqui, o Júnior, que eu sou completamente apaixonado por esse cara que a gente voa demais. Tudo bem? Não vai, imagina. Ô, Júnior, é verdade. Não, não precisa nem confirmar se é verdade, tá ali escrito atrás dele, lá. Desde 1922, né, Júnior? Desde 1922, sempre aqui no mesmo lugar. Meu bisavô que fundou a fábrica, né? De onde que ele veio? Sempre aqui. Veio de Lucca, na Itália. É feito um a um, né? Um a um. Peça por peça. E hoje nós vamos lá mostrar como é que funciona isso. Então eu vou passar aqui assim meio rapidinho, só pra vocês entenderem a beleza do que que é isso aqui, ó. Você não sabe nem pra onde olhar de tão bonito. Aqui a fábrica, é tudo igual desde 1922. A estrutura é a mesma, tá? Sempre foi aqui. O que que é esse? Esses daqui são os moldes. Esses moldes que a gente fabrica os ladrinhos. Deixa eu pegar um aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Esses daqui, são os que foram usados recentemente. Eles ficam aqui que a gente vai fazer uma limpeza, tal, pra dar uma... pra poder usar a próxima vez. Então aqui são os que foram usados por último, né? Se você reparar, ele tá até com a marca da tinta, né? Essas prensas são originais também, elas vieram... não existia aqui no Brasil esse tipo de ferramenta. Elas vieram em 1922, quando a fábrica foi construída aqui em São Paulo. Essas formas aqui também, elas não existiam, né? Então elas vieram todas de fora e alguns moldes, né? Isso é um óleo desmoldante. É como se estivesse untando a forma, tá? Esse óleo também é feito aqui. É um óleo especial, tá? Aí ele encaixa o quadro. Esse quadro tem 20 por 20 centímetros. Mostra o molde aqui pra gente, Balto, por favor. Esse é o molde, que vai ser aquele desenho, tá? Então ele encaixa o molde. No caso, esses são duas cores. Aí já tem as cores aqui, que é o branco e o brilho vivo. Aqui é o branco. Se você reparar, toda vez que ele vai pegando uma tinta, em qualquer ladrilho que for fazer, ele tem que mexer antes. Porque a tinta é mineral, ela decanta muito rápido. Então a tinta aqui nesse caso, por exemplo, ele vai jogando, a tinta vai assentar, o pigmento vai encostar lá na base e a água do pigmento vai subir, tá? E o ladrilho é feito ao contrário. A frente dele tá lá embaixo. O que a gente tá vendo é o fundo. Você vai entender isso que eu tô explicando na hora que ele tirar o molde. Porque como a água das duas tintas, olha aqui, ó, como tá mais líquida. Tá vendo? Por que o dedo será isso? Por causa da densidade. Isso que vai fazer a definição do ladrilho. Então o ladrilho vai ficar mais definido por dois motivos. Pela precisão do ladrilheiro, então o ladrilheiro tem que ser muito bom, e também pelo tipo e densidade de tinta. Isso manda bastante. Ele dá um lugarzinho que a tinta nem chega direito, olha lá, termina de jogar a cor. Quando a gente fala que é feito um a um, não é modo de dizer, não. E esses são 25 peças por metro quadrado. Ele tá fazendo uma. Olha lá, tá vendo? Aí a tinta, o pigmento, o cimento já assentou. O que a gente vai ver aqui é a água, já, já. Tá vendo que tá tudo borrado? Certo. Olha lá. Ele tá borrado por causa da água, mas ele tem 5 milímetros de desenho perfeito embaixo. Isso chama secante. Isso é uma mistura feita aqui também. É um preparado, cada fabricante tem um tipo diferente. Isso serve pra chupar a água da tinta. Se você reparar, as bordas já estão ficando todas úteis. Isso tudo também tem uma quantidade exata de material. Se ele usa mais ou menos, não sai nada. É igual um bolo. Imagina um bolo com muito fermento, pouca farinha. Sai errado, não sai nada. O ladrilha ou gruda ou racha. Essa camada é a última camada, é chamada mischia, é o nome italiano. É uma mistura de pó de pedra com cimento. E essa camada é úmida, tá vendo que ela tá até mais escura? Ela é úmida porque, quando ele prensar agora, que ele vai pôr a tampa pra prensar, a água que tá na tinta, ela não pode sair do lavivo. Se essa camada tá muito seca, ela sai. Ela sai. Então, ela tem que parar na camada intermediária, que é aquele secante. E agora ele vai prensar. Vai compactar. Aí prensa. Duas vezes. Terceira só pra garantir. Agora ele vai desenformar o ladrilho. Aí ele destaca. Também tem um esquema certo pra tirar, não é só tirar de qualquer jeito. Essa parte, pro pessoal que tá treinando, é a principal. Porque se ele... Saber desenformar, né? Porque qualquer coisa agora ele quebra. Porque ele, lembra que eu mostrei lá? Sim. Se encosta a mão, ele desmancha, né? Ele desfaz inteiro. Ele limpa já pra próxima peça. Já imediatamente, né? Já. Já se não começa a secar, ele já gruda. Olha aí, pega um ladrilho velho e aí ele vai desenformar o ladrilho. Porque se você encosta nele, ele desmancha. Se você puser o dedo nessa peça, ele desmota. Uau! Olha isso! Que coisa linda, gente. Obrigado, bom. Ó, esse aqui é o ladrilho feito agora. Olha essa fábrica, gente. Para. É. Vê se eu tô exagerando ou nada. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Bem pouquinho mesmo, né, cara? Não, e aí tem um lugar exato pra ele jogar. Por isso que eu falo, a gente precisa valorizar as coisas feitas à mão. Porque realmente faz quanto tempo na sua vida que você não vê uma coisa dessa? Olha isso. E você precisa de quantas peças por metro quadrado? 54 dessas pra dar um metro. 54 pra um metro quadrado? É muito, gente. É um trabalho realmente... É, por dia, você tem ideia, um ladrilheiro por dia faz dois metros quadrados, dois e meia no máximo desse tipo. Tirou? Parabéns, que coisa linda. E fica retinho, né, cara? É impressionante você imaginar que juntou o líquido todo, né, cara? Naquela história é uma coisa impressionante. Então, aí ele vai ficar curando aí aquele mesmo processo. Ele fica um dia aqui e depois vai pra água pra começar a ganhar força. Muito impressionante. Agora eu queria reforçar pra vocês a importância da gente saber tudo da onde vem da nossa casa. Então, não é só a gente saber de onde vem o sofá, de onde vem o enfeite, de alguma coisa que você trouxe de viagem. Mas se você tiver condições de saber de onde vem cada pedacinho da casa que você tá construindo, isso faz muita diferença. Porque nunca mais a pessoa nesse apartamento, na casa que tiver um ladrilho, vai botar a mão num ladrilho achando que é mais uma coisa. Vai sempre lembrar desse momento, dessa história. Isso é importante. Pra gente também é muito importante isso. O nosso cliente saber como é feito. Saber o carinho. Porque todos eles, todos os ladrilheiros, se você conversar com um por um, a maioria deles já trabalha aqui há muitos anos. São parentes, são filhos de outros funcionários, são irmãos, são primos. E a gente dá muito, muito valor pra pessoa, pro carinho que ela tem com o material. Eu já tive ladrilheiros maravilhosos, que não tinham tanto carinho. Então, na Ladrilar, o que mais vale é o amor e o carinho das pessoas. Tanto se você conversar com todos, você vai sentir isso aqui. Aí você me pergunta assim, Luvin, por que você queria mostrar essa fábrica da Ladrilar? Fala sério, olha que incrível isso, cara. A gente tem o mesmo discurso de vida, por isso que eu sou tão apaixonado. Que legal. Essa é a última etapa. Depois que ele fica um dia por ano na prateleira, aquelas peças vêm com essas caixas. E essas caixas vão ficar submersas dentro desse tanque. Se você reparar, olha como ele borbulha. Isso é o ar que tá saindo de dentro do ladrilho e tá encharcando com a água. Tá vendo? A gente vai pôr mais uma. Você vê que é um negócio realmente muito natural, né? Isso. Então, esse é o processo que o cimento vai começar a ganhar força na frente pra ganhar resistência. Ele não tem resistência nenhuma. Então, ele fica submerso dentro da água algumas horas. Depois ele sai. Depois que ele para de borbulhar. Ele vai ficar borbulhando assim bastante. Depois que ele para de borbulhar é porque o ladrilho já encharcou. E depois que ele tá encharcado, ele vem e fica aqui mais um dia curando. E depois dessa etapa, que ele vai pra prateleira e começa o processo de cura. Que aí são mais uns 40, 50 dias de secagem depois dessa etapa. Quando você, por um acaso, encontrar ladrilhos hidráulicos aí, ó, você já vai lembrar de todo esse processo lindo que a gente tá vendo agora. Você acha que o negócio é verdadeiro de família ou nada? Agora, olha aí, ó, no meio é meu bisavô, na direita é meu avô e na esquerda o irmão do meu bisavô. Aí, ali, ó, é minha tataravó. Ela também fazia isso. E não tem, é, já. E ali não tem, não é foto, é pintura. Tá vendo? De tão antigo que era. Meu Deus, que perfeito. E aqui é minha bisavó, já velhinha. Agora, olha aqui, ó, Luffy. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Essa menininha aqui é minha mãe. Ai, que fofa. Minha pregatinha e minha avó. Agora, tem um motivo especial pra eu ter escolhido esse ladrilho dessa forma, que eu não busquei ladrilhos, apesar da gente estar vendo aqui com bastante desenhos legais, etc e tal. A minha escolha foi um ladrilho liso. Mas, eu tinha um motivo, que foi você que me ajudou nessa história. A história de entender como que o ladrilho é vivo. E ele explica pra todo mundo por que que ele é vivo. É porque o ladrilho, deixa eu, posso pegar a cor, posso mostrar? Mostrando agora. Essa aqui é a cor do ladrilho do Luffy. É esse cinto concreto. Olha, gente, essa é a cor concreto, tá vendo? O ladrilho, por causa do tipo de pigmento que é usado nele, ele tem muita nuance de cor. Ele não fica um piso chapado, uma cor chapada. Ele tem um movimento, por causa do pó de mármore, por causa do tipo de pigmento. Então, ele fica vivo mesmo, realmente. É um piso vivo. Ele é feito por uma pessoa. É diferente, não é uma máquina que faz. Então, você sente isso bastante. Os decorados também, lógico. É evidente. Principalmente pelo desenho não ficar perfeito. É a beleza do imperfeito que o Vitor Penha tanto fala que o Homem de Paixão. E aqui tem a nuance de cor dele. Uma peça só a gente não consegue ver direito. Mas consegue um pouquinho. Mas o Luffy, ele tem lá mais de mil peças e não vão ter duas peças iguais. Não tem duas peças iguais. Então, o que vai acontecer, gente? E esse formato aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar. Vai ser nesse formato aqui, ó. No hexagonal. É esse formato. Que hexagonal, o que se chama? Hexagonal. Hexagonal nesta cor. Nessa cor cinza. É uma magia. É uma magia. É uma magia. Se você pegar o processo do início artesanal, é uma magia. É uma alquimia. Tem um pozinho ali, colorido. Tem o cara colocando aos pouquinhos. Vai fazendo um a um. Imagina, gente. Um a um. Você falou que o meu vai ter mil peças. Fiquei até lembrar. Meu Deus, ele fez mil peças. Que demais, cara. Isso é importante. Lembrar como é feito e o trabalho que tem. Mas o mais importante, na minha opinião, é você lembrar o carinho que os caras fazem. O carinho que eles têm por cada uma das peças. Isso é importante. Eles não sabem pra quem vai o ladrilho. Mas eles têm carinho de fazer. Gente. Pra quem vai receber. Como não ficar apaixonado pela Ladrilar? Aproveita pra dar aqui agora o Instagram da Ladrilar pra todo mundo te seguir. Ah, o Instagram é arroba ladrilar. Não tem H. Não é ladrilhar. É ladrilar sem H. De casa, de lar. Lar, casa. Afinal, lar. E o site é ladrilar.com.br. E aí, se você tiver alguma dúvida, se você quiser, enfim, entrar pra poder entender, pode falar direto com o Júlio. Pode falar comigo. Qualquer dúvida, principalmente de instalação, essas coisas, pode me ligar, não tem problema nenhum. Exatamente. Porque não adianta nem me mandar, gente, que eu tô aprendendo junto com você, pode mandar direto pra ele. Pode mandar. Não tem problema. Cara, muito obrigado. Não só por me receber aqui com esse carinho imenso, mas por poder mostrar pra gente que uma empresa, uma marca, uma produção, ela tem alma, ela tem história, ela tem gente por trás colocando mão, energia, coisas boas. Porque eu acho que é isso que a gente precisa prestar atenção em tudo que a gente coloca na nossa casa. É isso aí. Muito obrigado, de verdade. Obrigado você. Virou meu amigão já. É. É isso aí. Não, não, eu só vou virar amigo, 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 diga eu comer uma cornada da mama. Ah, é verdade. Mãe, prepara o macarrão, eu vou levar o luf. É, se eu encontro uns italianão desses, tem que comer uma cornada. É lógico, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado você. A próxima etapa que a gente vai conferir agora vai ser no dia da instalação, aí eles vão explicar direitinho como que instala, como é que faz e vai explicar o passo a passo porque eu quero saber exatamente como faz. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.